Fala galera, um bom dia aqui Elias, diretamente de Antofagasta, Chile pra vocês. Como vocês estão meus queridos inscritos, minha querida audiência? Espero que todos estejam bem. E mesmo vocês que ainda não são aqui inscritos do meu canal, quero te fazer o convite. Por favor, se você gostar do meu conteúdo, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações. E não se esqueça também de deixar o seu like se você gostou do meu conteúdo, ou seu dislike se você não gostou do meu conteúdo. Porque ambas as interações me ajudam muito e também auxiliam na melhoria constante do meu canal e do meu conteúdo. Agora que o convite já foi feito, bora pro vídeo! Galera, deixa eu já fazer um disclaimer aqui, logo de começo. Isso daqui não se trata de Flame War, ok? Não se trata disso. Se trata de um vídeo informativo e um vídeo principalmente com leis da física. e o que está acontecendo com o DualSense. Eu vou explicar pra você por que o pessoal está tendo problema de Drift e outros problemas com o DualSense. E porque, infelizmente, é só o começo de uma safra de vários e vários controles DualSense que vão exibir o mesmo tipo de problema. Eu preciso que vocês fiquem atentos a esse vídeo e acompanhem a explicação. Eu não vou conseguir coordenar a imagem do que está passando junto com a imagem do que eu quero mostrar exatamente pra vocês porque eu só tenho um celular aqui pra conseguir gravar. Infelizmente, eu não sei ainda mexer lá no Sony Vega, nessas coisas. Eu vou fazer o curso, podem ter certeza, pra melhorar a qualidade dos vídeos e a sincronização do que eu estou falando com o vídeo mas isso vai ser pro futuro. Por enquanto, vocês estão vendo aí a imagem de um desmonte de um controle DualSense, tá? Que eu resolvi colocar de fundo de tela mas eu quero explicar pra vocês o que está fazendo com que o DualSense, ele apresente problemas. E o negócio tem um pouco a ver com o nosso querido direitos humanos e com o vítima da sociedade. Por que que eu estou falando isso? Prestem atenção nisso daqui. Ó. Prestaram atenção? De novo. O que que eu quero dizer com isso e mostrar pra vocês? Vibração. A vibração e os tremores dentro do DualSense Ou seja, as melhorias que a Sony fez dentro do DualSense Esse haptic feedback que você às vezes força o gatilho quando a arma fica travada ou você sente aquela travadinha do gatilho Isso que está aparecendo inclusive no vídeo que eu estou mostrando aí pra vocês E que vai ficar aparecendo nesse vídeo Esse tipo de coisa é o que realmente está ocasionando o problema no DualSense E eu vou explicar pra vocês o que que acontece E isso vocês vão ter que primeiro entender um pouquinho o que que é atômica e subatômica Tudo no nosso mundo, no nosso universo inteiro É composto de átomos Átomos são as menores estruturas da matéria que se pode enxergar Existem subátomos e estruturas subatômicas Só que aí é um outro tipo de explicação que não é assim tão relevante A o que eu preciso explicar pra vocês A parte só dos átomos já é o bastante Quando alguma coisa vibra Esses átomos vibram juntos E tudo tem um ponto de quebra O chamado ponto de quebra que é a separação desses átomos E a vibração Quando alguma coisa vibra Ou seja, faz esse Digamos assim, essas vibrações aqui Faz esse som Isso daqui Acaba ocasionando a destruição de certos átomos Lógico que cada material Ele tem um ponto de vibração diferente Aonde sincroniza a vibração com a sincronização Da frequência daqueles átomos E eles se separam Eles se rompem Eles se quebram Fazendo com que a estrutura toda Venha a ruir, a quebrar Por exemplo Um material mais duro Como por exemplo Cimento junto com aço Junto com concreto Que são prédios Dependendo do quanto tempo Um terremoto vibre Aquilo vai entrar na frequência Daquele prédio todo Que tem aço Que tem vidro Que tem armações de concreto Que tem fundações Aquilo vai ficar ali Vibrando por um tempo Até que vai chegar No ponto de quebra E o prédio vai ruir Então o que eu quero dizer O que vocês acabaram de assistir aí Ou estão assistindo Dos tiros Do novo DualSense E esses motores extras Que fazem as vibrações De alta densidade Digamos assim As vibrações HD Igual também do Nintendo Switch Entre outros Acabam causando A ruptura Atômica Dos materiais E o plástico E também as pequenas peças E circuitos Dentro Do DualSense Não estão suportando A quantidade De vibrações Que estão acontecendo Nesses quatro motores Agora Porque tem os dois motores Que fazem vibrar E travar os gatilhos E tem os motores normais Que já fazem vibrar Também O resto do DualSense Essas vibrações Elas podem até Dar uma imersão maior Quando você atira Você tem uma imersão maior Você sente A vibração do gatilho Às vezes Você é obrigado A apertar o gatilho Um pouquinho mais Porque a arma É mais pesada Tudo Só que Isso tem um custo Infelizmente O plástico E a qualidade plástica Do DualSense Eu não preciso Nem ter um DualSense Na minha mão Aqui Não estou falando Que o material É vagabundo Não estou falando Que o material É mal feito O que eu estou dizendo É que a quantidade De vibrações Novas E também O Breaking Point O ponto de quebra Dos circuitos Internos Da junção Das peças E de tudo Não estão Casando bem O material Do DualSense Ele deveria Ser feito De um material Um pouco mais Pesado Principalmente As alavancas Dos analógicos Ao invés De ser feito De plástico E tudo Poderia ser feito De alumínio Tá Poderia ser feito De alumínio Que não passaria Corrente E além de não Passar corrente Um bloco De alumínio Ele é bem Bem forte Tanto que O bloco de alumínio É utilizado Para fazer Até motor De carro E aguentar Vibrações Muito mais Fortes E outras Condições físicas Também muito Mais potentes Do que um DualSense É obrigado A aguentar O DualSense Também anda Apresentando problemas Como vocês sabem Com bateria Com duração Dos botões E até mesmo Chamado Drift E esse Drift O que que acontece Essa base Plástica Dos analógicos Ela vai sofrendo Com essas vibrações Tanto dos tiros Quanto também Desses Rumble HD Esse Digamos assim Essas vibrações Em HD Para dar mais imersão Quando o carro Por exemplo Um jogo de carro Passa nas pedras Você sente a pedrinha Você sente isso Sente aquilo Cada textura Diferente Tem uma vibração Diferente E essas vibrações Diferentes Tem hora Que elas Se encaixam Perfeitamente Com a sincronia Do ponto de quebra Desses materiais Dentro do DualSense E o DualSense Ele está durando pouco Exatamente Por causa das Melhorias Que a Sony Fez nele Talvez Os engenheiros Não levaram Em consideração O ponto de quebra Com a frequência Das vibrações Talvez Eles se esqueceram De levar em conta Esse fenômeno Da física O que é Normal Porque assim Eles não estão Construindo Um prédio Que tem que aguentar Terremoto No Japão Eles pensam Que a estrutura Plástica Que antes Aguentava Todas as vibrações Que tinham No DualShock 2 3 4 Iria aguentar Iria aguentar Só que Eles esqueceram De levar em consideração Que eles iam trabalhar Com várias frequências De vibração Diferente E até mesmo Com esforço Mecânico Extra Dos jogadores Para atirar Para segurar Um carro Mais ali O volante Ou Essas vibrações Extras Por um tempo Alongado Quando você está Atirando E é Motores Extra Lá dentro Consumindo Mais bateria Fazendo Mais vibração Fazendo Com que As peças Acabem Se soltando Lá dentro Ou Ficando Com Micro Micro Rachaduras Micro Granhetas Digamos Assim Micro Granhos Que Acaba Infelizmente Por Danificar O DualSense É igual Por exemplo Pergunta Para um Mecânico O que Que acontece Comece com As picapes Caminhões E até Mesmo Os carros Que são Movidos A motores A diesel Os motores A diesel Eles são Muito bons Muito Econômicos Você economiza Bastante Em combustível Mas Quando você Encosta Eles na Manutenção E os carros Também Ou caminhões Ou caminhonetes Você pode Ver que você Tem que Apertar Praticamente Todos os Parafusos E alguns Até trocar E quando É no motor Então A diesel Aí que as peças Estão Praticamente Todas Soltas Lá dentro Depois De um Tempo Ou pelo menos Com algum Tipo De folga O desgaste É muito Maior Porque A vibração Dos motores A diesel Por mais Vezes Atingem A frequência De ponto De quebra Dos átomos Das peças E isso E isso está Acontecendo Com o DualSense E o DualSense Ele está Agindo Com as peças Internas dele Com o analógico Dele Com tudo Que está lá Dentro Inclusive A placa De circuitos Como se fosse Uma taça De cristal Quando alguém Canta muito Perto Na frequência Certa Faz aquele E a taça Quebra É a mesma Coisa Quando a vibração Fica por um Certo tempo Naquela Frequência Correta Vai atingir A mesma Frequência Que os átomos Das peças Dos circuitos De tudo De dentro Do DualSense E vai fazer Com que essas Falhas Venham A acontecer Qual que é o Conserto O que tem que ser Feito Para se Consertar isso Trocar A qualidade De peças Se vocês Gostaram Desse vídeo Por favor Comentem Compartilhem Não deixem De se inscrever No meu canal E também Ativarem O sininho De notificações Eu agradeço Muito O tempo A paciência E a audiência De vocês E espero Que vocês Estejam comigo Em um próximo vídeo Elias Out Valeu Galera Rapid Tchau 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 Amém.